Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Inconfutível Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Feito um cão sem domo, eu nem sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Eu viro na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama, o peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tudo Seguei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tudo Fumei um maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie, seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí, eu tô pensando em tudo Seguei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tudo Fumei um maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie, seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume em jequitim Eu nesse cangote aí a noite inteira A noite inteira A minha meta é te esquecer Te exclui da minha vida e nunca mais querer te ver As nossas fotos eu já apaguei E o seu resto de roupa que ficou aqui doente No zap eu já nem vejo mais se tá online Seu instagram não olho pra não dar vontade Pra te esquecer ou beber e beijo outras bocas Eu deixo outra mão tirar a minha roupa Mas se a meia noite do nada chegar No seu celular a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração Eu já jurei que não recairei Mas se chegar a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração E não aceito outra pessoa em cima do meu coração A minha meta é te esquecer Te exclui da minha vida e nunca mais querer te ver As nossas fotos eu já apaguei E o seu resto de roupa que ficou aqui doente No zap eu já nem vejo mais se tá online Seu instagram não olho pra não dar vontade Pra te esquecer ou beber e beijo outras bocas Eu deixo outra mão tirar a minha roupa Mas se a meia noite do nada chegar No seu celular a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração Eu já jurei que não recairei Mas se chegar a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração E não aceito outra pessoa em cima do meu coração E não aceito outra pessoa em cima do meu coração Jaldo Rodrigues, inconfundível Jaldo Rodrigues, inconfundível É sem largado é assim Perfil atualizado Legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de alto Estado superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Qual está voltando Qual está voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do stories cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Siga no Instagram Alva Lucidez 49 Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Qual está voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do stories cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Se quer mostrar que esqueceu Então esquece antes E essa vai pros meus empresários Alvinho e Jorge Que vai sofrer O problema O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que isso acaba e eu não faz negócio Mas se eu compro e o meu Simples entre em acordo Oh, ódio Aô, portal do arrocha Estourando nós aí, ó Estação do arrocha Vamos juntos Essa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que isso acaba e eu não faz negócio Mas se eu compro e o meu Simples entre em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que isso acaba e eu não faz negócio Mas se eu compro e o meu Simples entre em acordo Oh, ódio Mas se eu compro e o meu Simples entre em acordo Oh, ódio Em nome da Alge Music e Toriva Produções Tem mais sucesso Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Jaldo Rodrigues Encontro de Belo E tá aproveitando a vida E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Alô Zé Ovo Cedês Estorativo da Mídia Acervo News Toca Jaldo Rodrigues aí que é sucesso Pertório Pertório Show! Pensa em nossa ofensa gostosa Está bem! Vem com o Jaldo Rodrigues! Música Se eu pudesse esquecer a você Só pra eu não ter que saber Que você tá beijando uma pouco mais Música Parece que cê faz pra aparecer Parece que quer me ver sofrer Parece que quer tirar toda a minha paz Música Não bastou tudo que cê já levou O que mais cê pretende fazer Mas cê precisa eu pedir por favor Pra me deixar viver É que eu tô indo de garrafa pior É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim cem por cento Beijando Beijando De boa E eu pensando em abrir outra De boa E eu pensando em abrir outra Não bastou tudo que cê já levou O que mais cê pretende fazer Vai cê precisa eu pedir por favor Pra me deixar viver É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim cem por cento É que eu tô indo de garrafa pior Um grau violento Um grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim cem por cento Beijando De boa E eu pensando em abrir outra De boa E eu pensando em abrir outra Se eu pudesse esquecer a você Jaldo Rodrigues Inconfutível Jaldo Rodrigues Inconfutível Aqui vem medo em um botequinho De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recair Só que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Eu sei que não posso ligar É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar É muita raiva misturada com tristeza O quanto me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Ela só ficou cegada quando me viu na bagaceira Ao vivo! É mais gostoso! Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta Confinada Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E o término tem volta Confinada Jaldo Rodriguez Jaldo Rodrigues Encontro de Bel Jaldo Rodrigues Encontro de Bel Meu ponto fraco Meu ponto fraco É seu beijo Sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro Vai! Quer fidelidade Mas sem compromisso Não quer nada sério Pra não correr isso Não me deixa ir Me tem por inteiro Mas não quer me assumir O faldo é que você beija bem O faldo é que você beija bem Faz amor como ninguém O faldo é que você beija bem Na cama ainda me chama de neném Tem que respeitar esse repertório Maestro Cacá Sucesso É assim ó Meu ponto fraco É seu beijo Sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro Quer fidelidade Mas sem compromisso Não quer nada sério Pra não correr isso Não me deixa ir Me tem por inteiro Mas não quer me assumir Vai! O faldo é que você beija bem Faz amor como ninguém O faldo é que você beija bem Na cama ainda me chama de neném O faldo é que você beija bem Faz amor como ninguém O faldo é que você beija bem Na cama ainda me chama de neném O faldo é que você beija bem O faldo é que você beija bem Faz amor como ninguém O faldo é que você beija bem Na cama ainda me chama de neném Música Música Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai tá tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai tá tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei 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 Vem com Jaldinho, vem Vem com Jaldo Rodrigues Vamos relembrar alguns sucessos Com certeza você conhece Com você eu sei Com você eu sei Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz, cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo cê se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, quero ouvir vocês No mundo da volta, diz aí Oh, me perdeu então chora Oh, você tá mais perdida Que sequente rodeio, surto em bombardeio Você tá num beco sem saída Que sequente rodeio, surto em bombardeio Você tá num beco sem saída A noite passada eu vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe E você não percebe E você não percebe ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê Mas você não entende por que Será que não sente pra que Vai se prender É assim ó, é assim ó Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, porque não me esquece Chora, e se aquece meu calor Diz, diz Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, porque não me esquece Chora, e se aquece meu calor Onde anda o meu amor Me indica por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou Também se enganou Está sozinha e agora chora A saudade, a solidão Aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tô longe de você As lembranças me maltratam Volta meu amor, volta Volta meu amor Vem completa nossa cama Volta meu amor, volta meu amor Volta meu amor, volta meu amor Vem me adonça com seus beijos Volta meu amor, volta meu amor Se também for seu desejo Essa marcou a gravação do nosso TVB 2012 Já tô ficando sem noção Já tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O seu olhar E tá morando do lado esquerdo do lado esquerdo do peito Faço de tudo só pra mim Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Vai! Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de chortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o seu coração Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de chortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Eu sei você sofreu demais E sabe que eu não fui capaz Mais, mais, mais Aquele sonho que era meu Descobri não era seu É, não, deu Não deu certo O quanto a gente planejou Mas o amor Nos deu mais uma chance Volte e vem viver esse romance Nega chega junto Vem me amar Vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô doido Pra você bagunçar Nega Nega a saudade Não quer sossegar O sol tá aumentando E o seu nego tá indo aí Pra te buscar Nega Ai, ai Eu tô pronto Pra te amar Nega Ai, ai Eu tô pronto Pra te amar Quero ver Pra falar a verdade Eu sou louco por você Quantos dias, quantas horas E os segundos pra te ter Quer saber? Tenho que parar com isso Isso tá virando um vício Eu sou louco por você Coração chora de noite Fica tentando me enganar Confundido a minha mente Agora não sei o que vai dar Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vê Já tá apaixonado Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vê Já tá apaixonado Cadê? Cadê? Mas que você tá amando Esse amor não é correspondido E o coração chora Quero ouvir, vai! Chora amor E o coração chora Chora amor E o coração chora Chora amor E o coração chora Chora amor Mãe 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.